Eu já tenho mais ou menos aqui há uns 20 anos que moro aqui nessa região. Uma das melhorias que foi no bairro, que foi muito importante para a comunidade, foi essa praça, esse benefício dessa praça. Com essa praça, nossa, foi a melhor coisa que aconteceu aqui durante todo esse tempo. O tempo atrás é que não tinha movimento, né? Quando surgiu essa praça, aí sim a gente viu a comunidade participar. E assim, a praça cada vez mais, está melhorando mais ainda. Esse projeto do Vanguard Satena aqui na praça é maravilhoso, porque é saúde que traz para a gente, a gente trabalha, fica direto para casa. Agora tem o tempo de vir nesse projeto, participar dessas aulas que são maravilhosas. Me traz saúde, né? Eu gosto das aulas funcional, que eu faço funcional. Eu participo de todas as aulas aqui, funcional, pilates. E também tinha o boxe que eu participei ao sábado. É muito bom. Então, e a praça cada dia mais, está ampliando para melhorar a melhor segurança para todos nós. É uma área limpa, aberta, bem movimentada. Já vem pessoas de outros bairros para frequentar. E até fazer os exercícios mesmo com a gente. Nós estamos na Praça Vanguard há mais ou menos dois anos. Agora, em setembro, completamos dois anos de serviço. Oferecemos espetos, né? Meu marido estava desempregado na época. Ele sempre se deu muito bem com assar carne, espetos. Então, ele viu nisso uma oportunidade. E como a Vanguard apoiou muito ele no começo, foi essencial. Porque ele só tinha a intenção de fazer realmente um espetinho, só que com carne de primeira. Só que com o apoio da Vanguard, em dois anos a gente está desse jeito. A gente começou no carro e já está já no trailer. E com as mesas do jeito que está. Nós vimos a necessidade, porque não tinha nenhum ponto fixo de todo dia ter um local aqui para vender espeto, ou lanche, ou alguma coisa assim. A melhoria da praça ajudou, porque consegue trazer as crianças. Na verdade, as crianças chamam os pais para vir. Por conta do... Quando a gente começou, não tinha os brinquedos ainda e não tinha a quadra. Agora, na verdade, gerou uma desculpa. As crianças chamam os pais, falam que vão comer espeto, mas na verdade eles querem vir para brincar. Por enquanto, só tem o tildão, que está assim, todo dia vindo. Então, já fica pesado. Na verdade, seria até bom se viesse mais um, porque o público está só que cresce aqui. Ainda mais inaugurou mais um apartamento aqui. Ixi, esse daí está pesando. Só que é muito bom. No dia do evento, Ave Maria, tem que ser bem planejado. Isso é importante para nós, porque a gente está desde o começo. Desde o primeiro evento que teve aqui, o tildão estava aqui. Nós começamos só com o Uno, trazendo as coisas em cima dele. Aí reverteu para uma carretinha que carregava em cima. Aí mudou agora para o trailer, tem mais uma carretinha. Então, para quem não conhece de empreendedorismo, acha que é pequeno, mas não é. A evolução é muito grande. Para um negócio de dois anos, a evolução é muito grande. Então, o local aqui ajuda muito. Eu moro aqui na região, aproximadamente, tem seis meses. Resolvi mudar aqui com minha família. Saímos ali da região da Avenida do CPA, buscando uma melhor qualidade de vida, um clima mais legal. E a praça aqui, bem de frente, que está proporcionando uma qualidade de vida bem legal. Principalmente a infraestrutura. A gente viu a parte de asfalto, as melhorias que tem na praça, a construção dessa quadra, a feirinha. E acaba sendo um ambiente bem inclusivo, que permite essa interação entre diversas camadas sociais. Tanto o pessoal mais afastado ali do bairro, como outros que vêm aqui. E acaba se interagindo aqui nessa pracinha. Vem trazer o cachorro, vem praticar aqui um futebol, a criançada, praticar um tênis. E se divertir na feirinha. A gente faz de tudo. Final de semana, principalmente, a gente vem... As meninas gostam do parquinho ali, do balanço. Então, elas vêm se divertir. A gente está fazendo aqui também as aulas de tênis, através de um projeto da Vanguard, bem interessante. As quintas, na feirinha. Tem outro dia que tem feirinha também. Então, é um espaço com uma ventilação muito legal, diferente de onde a gente morava ali na Avenida do CPA. E que está proporcionando uma melhor qualidade de vida. Então, acho que em todo lugar, em toda cidade que se desenvolve de forma inteligente, a praça é um ambiente central que acaba integrando todas as pessoas, toda a comunidade. E essa praça, ela está cumprindo bem esse papel. Nós vemos, às vezes, outras praças que tem em outros locais da cidade. Mas, às vezes, como não tem atrativos, elas ficam lá abandonadas. O diferencial daqui são os atrativos que tem na praça. Porque, dependendo da região que você mora, você tem medo de deixar a criança, sair ali embaixo ou andar na rua. E aqui você tem uma praça de frente. Então, é bem legal ali do prédio mesmo, do apartamento. Você vê a criança aqui, ela está brincando, você acompanha ou você senta aqui. Então, principalmente, essa questão da prática de esporte. Sempre que eu posso, eu venho aqui na praça, ou às vezes passear com o cachorro, ou às vezes brincar com as crianças. Eu moro aqui no bairro de Espraiado há oito anos. Quando nós mudamos pra cá, aqui era só mato, não tinha pracinha, não tinha nenhum desses prédios. Quando eu moro ali, no condomínio ali atrás, então, quando eu mudei, não tinha nenhum prédio. Então, logo que eu mudei, eu vi todos os prédios sendo construídos. E foi tudo muito rápido, mas, embora aqui mesmo a praça só foi criada depois que entregou o prédio aí da Vanguard, né? Bom, agora a gente vem, né? Até porque a Maria está fazendo aula toda terça e quinta, então, é sagrado a gente vir toda terça e quinta pra ela fazer o tênis. Mas, assim, de lei a gente sempre vinha na quinta, toda quinta, que era quando tinha a feira, ou algum dia ou outro pra comer o espetinho. Ou no dia de sábado. Tem dia que você vem, você anda, você come, você vai, você fala, nossa, eu morava aqui tanto tempo. Aí que você acaba descobrindo, né? Não abrange só aqui o prédio, é o bairro todo que vem. Então, aí, acaba tendo esses encontros, esse movimento. As pessoas ficam sabendo, porque ainda tem muita gente que não sabe que tem tênis, que tem atividades aqui. Ou que mora aqui, que nem sabe que a pracinha funciona. Então, mudou bastante. E aí, cada vez mais, acho que está crescendo, né? Porque cada vez é mais prédio, mais pessoas, vem pessoas de fora, conhece. E aí, eu acho que foi muito positivo. Com relação à infraestrutura da praça, é uma infraestrutura adequada para uma praça de bairro, porque ela tem quadras, como a gente pode ver, elementos de exercício. Mas também tem playground, tem área de convívio de criança. Ou seja, ela atende o público infantil, jovem e adulto. E permite, inclusive, que a gente faça boas caminhadas aqui. Quando eu venho trazer meus filhos para jogar tênis, eu e minha esposa, normalmente a gente vem aqui. Hoje ela foi para um outro evento, mas a gente sempre procura vir e aproveitar para caminhar. Os benefícios dessa praça para a minha família é bastante diverso. Porque, mesmo a gente não morando efetivamente aqui no entorno da praça, a gente pode vir da região, aproveitar para comer alguma coisa, para jogar tênis com a criançada e até para fazer exercício. Além disso, eu acabo encontrando com alguns amigos que moram nos prédios e também nos condomínios que estão aqui na região. Enfim, a praça, nesse caso, ela está bem democrática, porque ela permite que, independente se você mora em condomínio ou na região, em casas da região, você se encontra e faz amigos aqui, enfim, se relaciona. Mesmo a gente morando em outro bairro, a gente preferiu vir para cá. Por quê? Porque tem aula de tênis, então a criançada pode fazer exercício. E o mais legal é que é bem iluminado, é seguro, a gente se sente seguro nessa região aqui. Se não existisse essa praça aqui, eu teria que procurar em outro ponto, né? Provavelmente esse ponto seria um shopping ou alguma outra coisa que é fechado, por conta da segurança, por conta da iluminação. Mas aqui, bem iluminado, a gente pode aproveitar à noite. Cuiabá, a gente sabe, é uma cidade muito quente, é difícil aproveitar o dia. Então a gente aproveita para sair à noite, né? E essa iluminação permite isso aqui. Se não tivesse essa praça aqui, a gente provavelmente estaria no shopping, em algum outro lugar que não é tão saudável para nós, para a nossa saúde, tanto quanto essa praça aqui. Aqui na Praça Vanguard tem essa estrutura de barras, né? Essa estrutura é uma estrutura com padrão excelente para a prática do street workout, da calistenia, para treinamentos com peso corporal, preparação para TAF, né? Para teste de aptidão física, para incorporar em carreiras policiais. Então é um local bem completo. A praça, além do benefício pessoal de ter um local para a gente poder treinar, eu adoro treinar aqui, justamente por essa estrutura, ainda você consegue trabalhar com os alunos da região sem que eles tenham que honorar ali pelo custo de uma academia. Então você consegue diluir esse valor e tornar mais acessível para a comunidade. Uma prática especializada para treinamento físico, para estética, ou para uma preparação para um concurso público. A praça, ela veio como praça, até uma falha que a gente tem em Cuiabá. Não tem essa estrutura de barras em nenhum local de Cuiabá, tá? Nem academia fechada, centro de treinamento. Eu desconheço algum local que tenha uma estrutura semelhante a essa. Então realmente é um local bem completo. Ela tem essa pegada mais de comunidade, né? A gente tem a feirinha. Então ela acaba sendo muito frequentada, acaba trazendo pessoas de outras regiões para movimentar o comércio da região, acaba trazendo um público todo voltado para práticas mais saudáveis, né? Seja alimentar, prática de atividade física, convivência com os filhos. Então ela trouxe toda essa melhora para a comunidade. Se a gente for pensar em local público com essa estrutura de barra fixa, né? Com essas barras padrão, eu diria um padrão europeu, né? Um padrão que você tem barras de várias alturas, com uma qualidade que eu posso colocar várias pessoas na mesma barra, que não vai quebrar, que não vai danificar, que não vai machucar as mãos. Eu desconheço qualquer local. Então eu consigo, com essas barras, ter uma variedade maior de exercícios, né? E você consegue progredir melhor os alunos. Um aluno que não consegue, por exemplo, fazer uma barra fixa de concurso, ele pode começar numa barra baixa e fazer exercícios precursores até chegar à execução da barra perfeita. Então sem um espaço como esse é muito difícil, principalmente o local público, né? Local público, não conheçam o local que tenha. E até entre os locais particulares, locais pagos, ainda geralmente tem uma estrutura de barra alta e não tem as variedades de barras mais baixas, que também dificulta, né? Então esse parque geralmente a gente encontra em países mais europeus, norte-americanos, que a gente tem aquela estrutura completa, né? Pra pessoa poder fazer o seu treinamento. A Vanguard fez um excelente trabalho trazendo modalidades como o tênis, que não são modalidades tão acessíveis, que tem aula grátis, modalidades não tão conhecidas como a calistenia, que poucas pessoas conhecem, né? Então eu acredito que tem um grande impacto pra região aqui, pros moradores da região. E a calistenia não é um esporte como uma modalidade, como todos veem, que é difícil de se praticar. Dá pra começar do zero, a gente começa com progressões, pra evoluir na barra fixa, na flexão de solo, fazendo agachamentos. E queria dizer que a gente vai estar aqui, contribuindo cada vez mais no que for preciso, pra desenvolver melhor, pra chamar a gente pra essa região, pra conhecer a Praça da Vanguard. Eu acredito que tem muitas coisas por vir. Então, quem não conhece, venha conhecer a Praça da Vanguard. Obrigado. 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 Obrigado.